Pô, Luz aí, pobre com a letra... B. B. A B. Nome de pobre. Bruno. Bárbara. Beatriz. Bárbara é de pobre? Tem uma na minha rua aqui, pobre. Bárbara. Botei binho, ó. Luxo de pobre. Rapaz, eu botei babosa, velho, que passa no cabelo, velho. Bronzeamento na máquina. Bronzeamento? Tu quer beber pra babaosa? Be beber pra babaosa. Bronzeamento é, né? É o que ele falou aí, não. Isso aí, não. Não é raramente não, tio? Não planta babosa, não? Luxo de pobre. Eu botei banho de piscina. Ah, eu botei bebida importada. Bebe, bebida importada. Mania de pobre. Babosa de natal em família. Rapaz, eu não quero isso, não. Ave Maria, mania de pobre. Você tá onde já, você tá onde? Mania de pobre. Mania de pobre. Mania de pobre, vai. Tu botou de casa de pobre, não foi? Sim, tem, mas agora é mania de pobre primeiro. Mania de pobre, vai. Mania de pobre. Mania de pobre. Ah, eu vou fazer 30 minutos. Botou o quê? Mania de pobre. Sim. Mania de pobre. A bíblia é esse moleque da TV. Bava Ovo de Patrão. Representa o Brasil mais que samba e futebol. Masca B. E joga basquete no Brasil, é? Bonitão, que é dos Estados Unidos. É zero. Oxe, basquete não tem no Brasil, não. Boxe. Tem sim. Eu botei Malifunk. Malifunk é pra ele também. Botei Bonde das Maravilhas. Então quer ver? O Bonde das Maravilhas não é sensacional. Coisas que tem na casa de pobre. Botei bitoneira. Botei babucha. Botei beliche. Botei bolo de fubá. Botei bolo de fubá. Botei bolo de fubá. Botei bolo de fubá. Botei bitoneira. Botei bitoneira. Botei bitoneira? Pobre tem esse negócio? Não. Bitoneira, cara. Não, aí é zero. Aí é zero. Aí é zero. Botei bitoneira, cara de pobre, né? Cara de pobre. Oxe, sim, na hora que vai construir casa, não é? Cara de rico, chefe. Vai na bitoneira aqui. Cara de pobre vai no balde. Sobe no balde. Sobe no balde. O diabo de fubá. O diabo de fubá. Que trabalho. Representa o Brasil mais que samba e futebol. Basquete. Basquete? E joga basquete no Brasil, é? Bonitão, que é dos Estados Unidos. É zero. Oxe, basquete não tem no Brasil, não. Boxe. Tem sim, basquete tem sim. Mas não é brasileiro, não. Basquete? Não, não. Basquete é zero, filho. Basquete representa não. Basquete representa não. Basquete representa? Não, representa não. Pode botar zero aí. Pode botar zero. Boxe. Boxe é. Boxe? Claro que é. Basquete não tem. Botei o que? Eu botei baile funk. Oxe. Baile funk. Pô, foi isso mesmo. Baile funk. Baile funk repete o Brasil. Botei o que? Botei o que? Eu botei boxe. Botei bonde das maravilhas. Então quer ver? O bonde das maravilhas é a nova sensação. Representa? Não, se fosse funk. O basquete representa mais aí. Fale funk? O bonde das maravilhas não representa não. Baile funk? O bonde das maravilhas é a nova sensação. Eu sei. Dez, vinte, trinta, 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 trinta. Eu bati cinquenta nessa aqui. Pensei que eu ia bater trinta. Trinta. Quarenta. E tu, Cleitinho? Trinta, né? Roubaram no basquete. Só por causa da bitoneira que eu perdi. Cinquenta. Seus burros. Seus energum. Eu pensei que eu ia errar, men. Eu exerci tudo.